Após algumas especulações, agora é oficial. O programa da Sabrina não fará mais parte da grade da Rede Record. Neste sábado, 30 de março, vai ao ar a última exibição da atração. O buraco no cronograma da empresa será preenchido pelo Trocas de Esposas, apresentado por Tiziane Pinheiro. A iniciativa da emissora teve pontos de extrema importância a serem levados em consideração. Então vamos descobrir os cinco motivos que contribuíram para o fim do programa da Sabrina. Baixa audiência Um dos pontos primordiais para tal decisão foi o baixo índice de audiência marcada pelo programa de Sabrina Sato, que há tempos vem perdendo para as atrações da grade do SBT. Formato desgastado A atração de Sabrina Sato já estava para lá de cansativa e para manter o auge seria necessário uma super reformulação. O formato do programa, que já estava desgastado, é um tanto quanto comum na Rede Record. O que já não chama mais atenção do público. Competitividade no horário Como já foi dito, o programa estava perdendo de lavada para a grade do SBT. A substituição por Troca de Esposas, com a apresentação de Tiziane Pinheiro, vem para tentar recuperar os bons resultados, já que o reality show, que até então era exibido às quintas-feiras, coleciona um índice positivo e pode emplacar positivamente aos sábados. Aposta em reality shows A emissora está apostando em reality shows que têm dado bons picos na briga pela audiência com a concorrente. Portanto, apostar em programas nesse formato parece ser uma boa decisão e, quem sabe, o futuro de Sabrina não seja nesse caminho, não é? A nova fase de Sabrina É fácil dizer que Sabrina Sato está literalmente em uma nova fase após a maternidade. A apresentadora está focada no universo das mamães e tem deixado observar que o seu empenho nesse estilo de entretenimento típico do programa da Sabrina já não é mais o mesmo.